Olá pessoal, hoje eu vou fazer minha rotina da manhã, vamos lá? Bom gente, eu sempre sou a primeira a acordar, então quando a minha dona acorda eu faço uma festa. Mas antes de brincar, eu preciso comer, né gente? Meu cafezinho da manhã. Bom gente, depois de comer meu cafezinho da manhã, eu brinco um pouquinho com a minha dona. Bom gente, depois de brincar eu fico cansada, então eu fico no colinho da minha dona. Bom gente, espero que vocês tenham gostado, até os próximos vídeos, uma lambida para todos vocês. Será que ela quer mais, mãe? Ela tá lambendo o copo. Tá lambendo, mãe. Eu vou pegar mais um pouquinho. Ops